Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Cláudio mais uma vez aqui com vocês, galera. Nessa aula vamos ver a parte 2 sobre astronomia e sociedade, os povos e os astros, ok galera? Na parte 1 a gente abordou algumas questões, dentre elas, que nós não podemos falar do universo, desconsiderar as observações dos povos, a influência dessa questão que tinha sobre os povos, principalmente os povos antigos, sobre a época de plantar, época de colher, sobre a questão da orientação espacial, sobre a marcação do tempo, certo? Então a gente viu na parte 1 que a gente não pode desconsiderar isso, tranquilo? Bem, essa parte 2, galera, encontra-se da página 222 até a página 223, tranquilo? Vamos começar. Bem, aqui a gente vai falar sobre mitos e lendas, certo? Mas quero salientar o seguinte, galera, olha, essa questão de mitos e lendas não tem uma comprovação científica, vamos falar assim, né? E a gente não vai trazer esse empate ou verificar se isso é correto cientificamente, se isso é aceito pela comunidade científica, não. A gente vai tratar aí sobre essa questão aí só para levar em consideração a influência da astronomia, certo? Na questão das observações dos astros na cultura dos povos, tranquilo? Bem, assim como a gente viu na outra aula, na parte 1, a gente viu a influência na agricultura, na caça, na marcação do tempo, na orientação espacial. Os astros, galera, também tem influência na cultura, como eu falei, na cultura dos povos, certo? E por quê? Porque muitos deles criaram mitos sobre o Sol, sobre a Lua, sobre as constelações, sobre os eclipses, sobre outros astros, certo? Então, esses mitos e lendas, eles surgiram a partir dessa criação aí que os povos antigos fizeram, sobre esses mitos que os povos antigos fizeram sobre o Sol, a Lua, as constelações e etc. E isso trouxe uma influência na cultura dos povos, ok? Bem, a gente vai falar aqui primeiro sobre os egípcios, galera. Olha, os egípcios explicavam a ocorrência de eclipse por meio do mito de Alep, a serpente da Lua. Olha, para eles, Alep seria uma serpente, cujo adversário natural era o deus do Sol, o deus Ra. E aí, quando eles lutaram, enquanto o Ra arrastou o Sol pelo universo, iluminando diversas regiões do mundo. Então, para os egípcios, os eclipses surgiam quando havia o embate, a luta entre Alep, certo? E o deus Sol, Ra. E aí, para eles, durante a Lua, acabava arrastando o Sol, e aí iluminando diversas regiões, mas deixando algumas outras regiões sem ser iluminadas. E daí, onde surgiam os eclipses, tranquilo? Isso para os egípcios. Vou lembrar de novo, galera. Não estou aqui falando da questão científica. A gente só está falando da questão cultural dos povos, que levava em consideração essas observações astronômicas, certo? Bem, os índios brasileiros, os nossos índios, olha, os nossos índios, galera, explicavam a origem da Terra, do Sol e da Lua pela lenda de Namando. Namando. De acordo com essa lenda, Namando existia antes do início do tudo. Ele criou tudo com apenas um sopro, né? E aí, na verdade, ele criou com apenas um sopro, Kuarai. E Kuarai fez surgir Tupã a partir do seu coração. Tupã, ao dançar e cantar, criou vários mundos, estrelas e a Terra. Então, perceba aí mais uma questão, e vou repetir de novo. A gente não está aqui falando da questão científica, mas a gente precisa saber isso e que é dessa influência que teve nos povos antigos. E aqui nos nossos índios, né? É uma questão sobre a questão... É uma questão sobre a origem da Terra, do Sol e da Lua. E eles explicavam isso pela lenda de Namando. Tranquilo? Bem, eu quero trazer aqui... A gente já falou sobre mitos e lendas, né? Vimos ali sobre os egípcios, vimos ali sobre os nossos índios brasileiros. Mas também dentro dessa parte de sociedade, dessa parte de astronomia e sociedade, quero também trazer a questão do cinema, né? E quando a gente fala da questão do cinema, galera, entre os gêneros cinematográficos, certo? A ficção científica é a que mais explora os astros e os fenômenos que os envolvem, certo? E aqui quero destacar o seguinte. No cinema, há uma abordagem levando em consideração aquilo que é verdade, tido como verdade pela ciência, mas também há uma abordagem de uma forma que não é comprovada pela ciência. Melhor, não é aceita pela ciência, certo? Mas há uma relação, sim, entre a questão do cinema e a questão aí da astronomia, ok? Vamos ver aí alguns filmes sobre isso. Bem, mas ainda continuando. Em muitos filmes de ficção científica, podemos observar uma explicação do universo muito similar às propostas pelos estudos em física e astronomia. Aquilo que eu falei. Então a gente vai ver filmes que vão ter uma abordagem, levando em consideração uma explicação do universo proposta pela física e pela astronomia, certo? Mas a gente vai ter também filmes que vão desconsiderar essas explicações, certo? Essas verdades que a física e a astronomia têm sobre o universo, ok? Tem aqui um filme para vocês, certo? Não sei se vocês já assistiram esse filme. Filme Interestelar. E nesse filme tem a abordagem aí, aborda-se o buraco negro rotativo. Um fenômeno que é previsto com base nas teorias de pesquisadores como o físico Albert Einstein, né? Um físico alemão muito conhecido dentro da física, né? Um dos maiores físicos da nossa história. Então, nesse filme aí, Interestelar, há essa abordagem aí, né? A aborda sobre essa questão do buraco negro rotativo, que foi previsto por algumas teorias, né? De alguns pesquisadores como o físico Albert Einstein, certo? Um outro filme. Olha, esse daqui é um filme, uma série, né? Esse, não sei se vocês já assistiram, Esse é o momento de nostalgia, vamos dizer assim, certo? Que o filme aí, Star Wars, né? Tem um filme e tem a série aí, Star Wars. Guerra nas estrelas, né? Olha, e nesse filme o que é que a gente tem aqui? Olha, o universo é interpretado mais livremente. Ou seja, deixa-se um pouquinho vilado Aquilo que a física, Aquilo que a astronomia tem como verdade, né? Essas explicações que a física e a astronomia Dão, fornecem sobre o universo, né? Então, nesse filme aqui, na série, Deixa-se um pouco mais de lá, certo? E aí, o que acontece? Eles desconsideram, né? Deixa de considerar os conhecimentos científicos Como a propagação do som no universo. Se você já assistiu algum episódio Ou o filme Star Wars, certo? Você já deve ver que quando há as batalhas, né? No espaço, a questão de som. Só que a física diz que no espaço Não há propagação do som, certo? Mas isso acontece no filme. Claro que a gente até compreende O porquê que isso acontece. Imaginem ter as lutas, né? E a gente não ter o som. Ficaria um pouco estranho, né? Então veja essa questão da abordagem no filme aí, Star Wars. Tranquilo? Bem, uma outra coisa que eu quero trazer pra vocês Dentro dessa parte entre a astronomia Da relação da astronomia e sociedade Quero falar aí sobre invenções da NASA Que fazem parte do nosso dia a dia A NASA é a maior estação espacial Que a gente conhece, certo? Dos Estados Unidos E algumas invenções da NASA Fazem parte do nosso dia a dia Tranquilo? A primeira, galera As câmeras de celulares Olha, que a gente tanto, tanto, mas tanto utiliza E que só vem melhorando com o passar do tempo, né? Então essas câmeras de celulares, né? Que tem a capacidade Que devido com a necessidade de captar imagens Cada vez melhores E cada vez melhores mesmo, né? A NASA desenvolveu microcâmeras de alta resolução As quais posteriormente foram utilizadas nos celulares, né? Então os resultados que a gente tem de aparelhos celulares De smartphones, de iPhones Com fotos, né? De alta resolução Isso se deu graças aí Ao desenvolvimento dessa tecnologia Pela NASA Chegando até os nossos celulares Ok? Uma outra aqui Comunicação por satélites Quando eu falei sobre Na parte 1 Sobre a questão entre astronomia e sociedade Falei sobre a questão da orientação espacial, né? Os grandes navegadores, né? As navegações da época Marítimas, né? Eles utilizavam Um instrumento chamado de astrolábio E esse astrolábio Dava algumas informações A partir de observações dos astros, certo? Eles não tinham, por exemplo, galera Google Maps, né? E essa E a NASA Devido ao trabalho da NASA Dentro da comunicação por satélites Prouxe pra gente Um crescimento tecnológico Alto Muito alto, certo? Hoje existem diversos satélites Orbitando a Terra O que possibilita a utilização do GPS E a captação de sinal de televisões Então, esse grande desenvolvimento na comunicação, né? Se deu aí Devido aí A utilização do GPS O quanto que isso desenvolveu Isso ajudou a desenvolver a comunicação Tranquilo? Uma outra coisa, galera Filtro de purificador de água Olha, no espaço é necessário reaproveitar grande parte da água Assim a NASA desenvolveu os filtros e os purificadores de água E isso chegou até as nossas casas, né? A gente faz muito uso de filtros Nas torneiras, né? Pra diminuir a quantidade de micropartículas Que podem trazer algum prejuízo ao nosso organismo, né? E também de purificadores de água Às vezes a gente tem em casa Em alguns locais que a gente vai E tem esses purificadores Também com o objetivo, né? Como o próprio Tom já diz, né? Cláudio Purificar a água Ok, galera? Bem Galera, a gente fecha parte 2 aqui Fechamos a nossa unidade 8 Aqui, certo? Deixo uma atividade pra vocês Na página 224 Na página 225 Essa atividade, galera É a mesma atividade que está lá na parte 1 Ok? Página 224 E página 225 Galera, tchau, tchau Nos encontramos no nosso plantão de dúvidas Então, não esqueça Anota a dúvida E caso você tenha, claro Estude o assunto Responda os exercícios Se não conseguir responder Anota a dúvida A sua dúvida Pra que a gente possa Pra que eu possa, né? Tirar a dúvida de vocês No nosso plantão de dúvidas Tranquilo, galera? Tchau, tchau Deus abençoe a vida de vocês E até a próxima, galera Valeu Tchau, tchau